O Campeonato Brasileiro Série D, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu a data e o horário da partida entre o Esporte Clube Democrata e o Anápolis de Goiás. Jogo esse da segunda fase da competição. A Pantera entra em campo na segunda-feira, dia 31, às 8h30 da noite, no estádio José Mamudiabas. Será o primeiro jogo, lembrando que nesta fase são jogos de ida e volta. E já é o mata-mata, viu? A diretoria do clube ainda não definiu sobre a venda de ingressos, mas os preços são os seguintes. Metálica, R$ 30,00 e a 6,15. Geral, R$ 20,00 e a 6,10. Arquibancada de cimento, R$ 40,00 e o valor é a metade, R$ 20,00. E a cadeira, valor único de R$ 100,00.